A decoração é para deixar o seu cantinho ali mais chiquitoso, mais bonitinho, que você pode colocar plantinhas. Eu acho, gente, que fica muito bonitinho você colocar um jarrinho com algumas florzinhas, uma suculenta, pode ser até flor artificial, não tem problema, já vai dar uma vida diferente ali para o seu cantinho do café. Fica muito bonitinho. A plantinha é legal, você pode colocar algum outro itemzinho de decoração que você gosta. E um item muito legal, que eu acho que não pode faltar mesmo, na decoração do seu cantinho do café, é um quadrinho escrito cantinho do café. Ou só escrito café, ou alguma coisa assim, eu acho que fica muito legal. Pode ser apoiado ali na mesinha mesmo, se você quiser colocar na parede, pode pendurar na parede também, fica bonitinho, fica legal. Outro item que você pode colocar também, que além de um funcional, é para decoração, é uma prateleira que tem uns ganchinhos. E aí você coloca as xícaras penduradas pela alcinha ali naqueles ganchinhos, fica super bonitinho. E você também ganha um espaço em relação ao seu cantinho embaixo, né? Porque se você não tem o espaço para colocar todas as xicrinhas ali, aí você coloca em cima. E aí tem uma prateleira, você pode colocar uns adorninhos ali também. Bem, se o seu cantinho do café, ele tem uma parede específica, nossa, aqui é perfeito para colocar um cantinho do café. Você pode pegar essa parede e pintar ela com aquela tinta giz, ou colocar um papel de parede diferente. Aí a tinta giz é super legal porque você pode fazer uma parede lembrete ali. E aí você coloca o cantinho do café. E enquanto você está tomando uma xícara de café, você lembra que você precisa comprar alguma coisa no mercado. Aí você já vai lá e marca comprar detergente, por exemplo. Já une ali o útil ao agradável. E aí você já bate o olho ali no que você precisa comprar, no que você precisa lembrar, dentro do seu cantinho do café, antes de sair. E não esquece de nada. Se você quer montar um cantinho do café na sua empresa, você tem lá um escritório pequenininho, queria unir o útil ao agradável, você pode fazer uma mesinha que tem uma parte de baixo que caiba um frigobar também. Então já fica ali, ou até mesmo se você não conseguir fazer essa mesinha, você coloca um paninho em cima do frigobar e monta seu cantinho do café ali em cima. E aí já une as duas coisas e você já tem um frigobar e um cantinho do café junto. E pra finalizar, gente, esse vídeo com chave de ouro, se você tem um espaço legal na sua cozinha que caiba uma bancadinha pra café da manhã, você pode fazer tanto só uma prateleira quanto mandar fazer uma bancadinha mesmo. Coloca duas banquetas altas embaixo, e aí além de ter o cantinho do café, fica um cantinho pra café da manhã. Então você já chega, acorda de manhã, já faz um cafezinho, senta naquela banquetinha ali na sua mesinha de café da manhã e se delicia no seu café da manhã ali.